Estou tão triste Virei não me dizer Eu posso até morrer com você Você me disse Um dia que a ninguém morreu em seu amor Vem desculpar dos meus olhos, meu bem É tudo por lá, mentira, liberta De alguém que quer nos separar E assim poder testar Seu amor para sempre não roubar Estou tão triste Virei não me dizer Eu posso até morrer com você Oh, 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 oh Eu vou até morrer com você Eu sei se você é feliz Em tudo o que quero eu fiz Assuste você que me deu Em vez de um dia ou de um prazer Nunca sou eu Eu vou, eu vou Sou porque só tem que querer Eu me adoro demais A vida sempre me sorri Caramba, você pode me sorrir A bruxa se faz Não deve não ter que a minha razão O medo é recinto que se ele tá fora Por isso eu defeste Eu me adoro demais Eu me adoro demais Eu me adoro demais Eu não tenho que querer Se o dia tiver que sorrir, eu penso na minha vida A sua vontade me levantar e eu volto daqui E eu volto daqui Nós gravamos muitas músicas